Em três abelos, de cara, é uma possibilidade para o clássico como o santo? É, pode ser. Pode ser, sim. Treinamos para, em eventualidade, uma possibilidade, a gente utilizar essa formação. Quando os resultados não chegam, começam a surgir especulações. Não sei se você tem acompanhado, uma imprensa, enfim. Sobre uma saída, uma troca, enfim. Como é que fica a cabeça do profissional, que vê seu nome sendo ventilado, uma possível saída de acordo com os resultados que não estão chegando? Eu acho que vocês todos me conhecem bem. Eu acho que a torcida do Náutico me conhece bem, diretoria, jogadores e esse aqui. Não vai ser a primeira vez nem a última, se tiver que sair de qualquer lugar. E se não existe a satisfação, mais Deus está aqui. E quem estiver insatisfeito, peça, tome a providência a quem tem poder para tomar a decisão. O senhor fica chateado, Aldo? Com esse tipo de pressão, com esse tipo de críticas que vem da torcida, diretor dizendo também que não está satisfeito. Esse tipo de coisa que tivesse chateado? Eu não fico chateado, não. Não fico chateado por nada. Não tem nada que me chatear. A gente tem muitas coisas que me chateam na vida e que não estão aqui em Recife. Estou muito triste. Mas com isso daí, de jeito nenhum. Eu vim para cá e cumpri minhas tarefas, minhas missões, meu trabalho. Que horas são aí agora? 11h52. 11h52. Às 7 horas da manhã eu já estava aqui no local de trabalho. Trabalhando até agora. Eu acho que é isso que eu vim para cá fazer. E se tiver que acontecer qualquer coisa na vida, não vai ser a primeira nem a última missa. O Watson, que é diretor de futebol da equipe do Atlético Uniense, disse que o nome do senhor é um dos homens que interessa lá no Atlético Uniense. Está treinado no interino. O Atlético chegou a manter algum contato? Não, não. Não tenho contato de nada. Estou aqui no Náutico. Estou muito satisfeito. Sempre trabalhei pelo Náutico. Se o Náutico diretor aí que vocês citaram, se tem alguma insatisfação, se tem poder para isso, torna providência. Agora não adianta ele ficar falando, ficar falando. Essas falácias, isso aí incomoda as pessoas que estão em volta de mim. E às vezes entristece. Por isso que eu gostaria de entrevistá-lo sobre fatos. Ontem o senhor teve uma reunião. Como foi essa reunião? Como foi também o aspecto dos jogadores? Um momento ruim que o Náutico vive, mas que pode ser superado. Então, pelos fatos, como é que foi essa reunião, professor Rodemar Reus? Agora, isso eu me conheço bem. E aí, desculpa eu discordar de você, mas eu... Um momento ruim por ter perdido uma partida. Outras partidas, tantas a gente ganhou. E eu estive aqui sempre da mesma forma, né? Se o Náutico teve três outros empates e o Náutico pontuou. Eu não sei, não me meto em nada que não seja o meu trabalho dentro do campo. E a reunião foi justamente a gente conversar sobre coisas, sobre o futuro, sobre o momento, né? Sobre uma situação, um jogador e outro. Nada além de nada. Porque não tem... Não adianta que não tem pressão. Eu vejo, eu leio, eu escuto. Pessoas que eu acho que venham me trazer algum aprendizado na vida. Eu sou pelo aprendizado, antes de tudo. Caso contrário, se entra uma pessoa para falar qualquer coisa que não seja interessante para mim, quando eu estou fazendo isso, eu mudo de canal, mudo de estação e vira a página do jornal. Você já falou várias vezes que quem não quer viver essa pressão no futebol, aí procure outra coisa a fazer. Eu pergunto o seguinte, até que ponto chega a paciência de Valdemar Lempos, já que o senhor citou, como em outras vezes, o senhor citou, que eu conheço. Mas não está agora, desculpe, mas não está vendo. Eu não enxergo pressão. Às vezes as pessoas falam de pressão, mas é uma pessoa que não tem responsabilidade, aceita a pressão porque transfere responsabilidade. Entendeu? A pessoa que não se responsabiliza, não sabe o que faz. Mas eu, até agora, eu sei o que eu faço. Eu sei das minhas possibilidades. Agora, a pessoa que achar que tem que tomar alguma definição, que tome. Eu não sei de diretor nenhum que esteja insatisfeito. Se tiver quem fez essa pergunta aí, que tem diretor, vai no diretor perguntar. Eu, quando eu tenho um problema com qualquer pessoa, eu procuro a pessoa. Se eu vejo uma pessoa triste, eu posso ajudar, eu vou a pessoa. Se eu vejo um atleta ruim, eu vou até a casa do atleta. Pode ser na comunidade, pode ser no melhor condomínio, eu vou do mesmo jeito. Imposto nas pessoas, converso. Então, para você ter garantia de uma notícia, eu acho que você deveria um pouquinho a esse diretor. Aí, ficar com... Eu não tenho pressão comigo, eu trabalho, só isso. Trabalho, vivi numa região muito difícil na vida, subúrbio do Rio de Janeiro. Vi de tudo na minha vida. Não fiz de tudo, fiz aquilo que eu achava que sempre deveria fazer. Tenho direito do erro, conforme qualquer pessoa, mas não tenho pressão nenhuma. Que tenha trabalho, sete horas da manhã até meio-dia. É assim que se faz. Só para complementar, então, uma pergunta. Porque, diante de sete horas da manhã e em outras épocas também, sempre foi igual a questão do trabalho. Só para complementar, até que ponto a paciência é... Qual é o limite da paciência que vale mais tempo? Paciência e perseverança. Eu não vou deixar nunca de tratar dessa maneira o meu trabalho e não vou deixar de procurar paz e tranquilidade junto às pessoas. Pode ser até em vocês mesmos que me tragam isso. Agora, apavorar e aflição, isso aí não cabe para mim, não. Não cabe. Tenho, estou te falando, tenho coisas muito piores na minha vida que eu tenho que estar me controlando, o que está acontecendo e eu estou aqui. É minha responsabilidade, é meu trabalho e vamos, acabou. Obrigado. Obrigado.